Explodiu! Abalou! É sempre assim Quando a gente se entrega a uma paixão Sempre espera cuidar de carinho Do outro coração Diz pra mim O que eu faço pra não mais se lembrar Se até mesmo em meus pensamentos Eu não posso te deixar Pra quem mentir, pra quem se ama Isso não se faz Agora sou isso, soridão Sofrido de nós Explodiu! Abalou! O meu sonho de amor Me peguei, me dei mal E me derá Explodiu! Abalou! O meu sonho de amor Me peguei, me dei mal E me derá E você outra vez Do meu lado E você outra vez Do meu lado Explodiu! Explodiu! Abalou!